Fala Guild! Tudo bom com você? O meu tá tudo ótimo! O vídeo de hoje é pra falar do parte 1. Na verdade, não só pra falar do parte 1, como esse daqui é a parte 2. Não sei se você sabe, mas eu preciso conhecer as regras de um jogo para poder jogá-lo no RPG não é diferente disso. Pro vídeo não ficar muito extenso, eu acabei cortando no meio e fazendo esse daqui que é o parte 2. Então, deixa logo aquele super lag maroto aí. RPG, ou até na maioria dos outros jogos, como os de computador ou videogame, console, é necessário os níveis para diferenciar o quão forte é um personagem comparado a outro. No Daimon não é diferente disso. Por exemplo, diferenciar o quanto o poderoso mago, ou então enquanto o grupo está balanceado em respeito à aventura e etc. Os níveis no Daimon, eles variam de 1 a 15. Dependendo da campanha, pode ser mais, pode ser menos. E isso não influencia muito. Porque no Daimon, o que diferencia um personagem para o outro não é o nível que ele possui. e se a quantidade de conhecimento acumulado por ele. Não é apenas poder. A interpreta só que vai. E o que eu ganho com o nível, blá blá blá? Digamos, um personagem que evolui o nível, automaticamente ele ganha 25 pontos de perícia, 1 ponto de atributo, 1 ponto de vida, se ele for mago ele ganha 1 ponto de magia, 1 ponto de focos. Alguns mestres, eles permitem a utilização de ponto heróico, no caso ele ganha a quantidade de pontos heróicos, equivalente ao seu aprimoramento, ok? E ele ganha aprimoramento, tão sonhado aprimoramento, que é tão foda, a cada 3 níveis. Os dados. No Daimon, como eu falei em um dos vídeos aqui do canal, ele utiliza mais de 1 dado e não só o clássico D6 do Banco Imobiliário da Vida, que vocês todos conhecem, mas ele utiliza também o dado de 10 faces. Vai aparecer aqui. Estou girando se não está vendo, talvez. Seu editor foi bom. Se ele não teve pra lá. Então. E além disso, também as vezes o D3. O que seria o D3? Seria um dado de 6 faces dividido por 2. Por 3. E por 3, o D10 ele é utilizado também, tanto para dano, como para outras coisas também, é possível utilizar outros dados. Estariam de narrador para narrador, dependendo do bolso de cada um, né? Dado de 10 faces também é utilizado para porcentagem. Como que o dado de 10 faces vai ser utilizado? Não só o 1, são 2. Um para ser a dezena e o outro para ser a unidade. Sendo assim, dá exatamente de 0,01 até 100%. Os dados de comparação, eles são utilizados para comparar criaturas. Dizer o quanto é mais forte ou não. Porque normalmente criaturas não tem níveis, e sim dados de comparação, digamos. Digamos que um humano tenha 3 dados de comparação. E um minotauro tem 4 ou 5 dados de comparação, de vida. Olha a diferença. Põe numa balança, qual que tese a mais? Qual é mais forte? O ponto de vida é como se fosse a energia vital de um personagem. Sabe aquela barrinha vermelha de Life quando você está jogando algum videogame? E ela vai descendo e você vai ficando mais preocupado? Pois é. No Daimon, tu tem os pontos de vida. Só que se teu personagem morrer... Bom, não é que nem no videogame. Normalmente ele não volta. A não ser que, não sei o que lá, e o mestre deu uma forra, isso e aquilo. Ou tem um grande motivo para o teu personagem não ter morrido e etc. Mas é meio tenso. Tipo, chegou as áreas prevês, desmaia. Chegou a melee 5 e morre. Normalmente, pontos de vida variam entre 12 a 20 pontos. E o personagem restaura 1 ponto de vida por dia. Isso como se fosse uma regeneração mesmo humana e pá. Porque o jogo é realista. Não é um jogo apenas de fantasia. É possível fazer o Daimon em fantasia, a fantasia. Mas eu prefiro ele realista mesmo. Tem o psicológico também, o horror. Tem o dano. Aí é parte da porrada que todo mundo gosta. Digamos que tu causa 1d6 de dano. E o cara tem a armadura 2. Pá. Tu joga o dado e tá 4. Tu tira 2 de vida do cara que tem 12 de vida. Porra, já pensou? Esse é meio que tu tá trocando o soco com o cara. Do lado dele tinha certo socão. E voa 2 de dente teu fora. Então é isso aí Guilty. Acabou o vídeo. Mas não se esqueça de uma coisa. Deixa aquele super like. Me siga nas redes sociais se ainda não seguiu. Se inscreva no canal se você é novato por aqui e gostou do vídeo. E é nóis. Dê essa força aí pra continuar lançando sempre mais vídeos e é... Tchau.